Eu convido os irmãos a abrirem em Apocalipse capítulo 1, por favor. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 9. Capítulo 20, versículo 4. Ainda estamos em Apocalipse. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Peço atenção da igreja, por favor. Vamos falar de profecia. Nós sabemos que Apocalipse se entende 5% como se lê, e 95% não se entende da forma que você acabou de ler agora. O que João está a mostrar aqui? João estava na ilha de Pátimos. O que ele estava fazendo? Ela estava presa numa cadeia. A pior prisão daquela época. A pior prisão. Nós podemos dizer aqui que talvez seja a prisão do Benteaba. A pior cadeia desse país é a prisão do Benteaba. Quem vai no Benteaba? O Benteaba é no Namíbe. Quem vai até lá? Não sei se ainda volto. Dizem que quem vai lá normalmente é morto, ou alguma coisa assim. Aquela é a pior cadeia do país. Mas só que acho que já construíram uma, onde dizem que está aqui no cachito, que é a pior prisão. João estava preso. Por que ele estava preso? Estava preso por causa da palavra de Deus. Depois do Espírito Santo ter caído sobre os apóstolos, nos dias de Pentecostes, o povo começou a notar uma diferença. Os pregadores começaram a sair, pregaram de uma outra forma. O Espírito Santo desceu sobre os homens, sobre os apóstolos e deu línguas, cada um conforme o que podia suportar. Ou seja, cada um conforme a inteligência daquele homem. Todos receberam cada uma língua. E Jerusalém era um lugar onde todo mundo ia. Jesus Cristo vivia naquela cidade. E as pessoas ouviam a fama de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, era seguido. Multidões seguiam ele. Ou seja, pessoas saíam de Angola, saíam do Brasil, saíam dos Estados Unidos, saíam da África, Europa, América. Todos iam em Jerusalém para conhecer aquele que faz milagres, que cura, o Filho de Deus. Todos estavam ali. Mas como tinham pessoas que falavam grego, espanhol, inglês, francês, como havia muitas línguas, o Espírito Santo desceu e fez com que os discípulos falassem as línguas daqueles homens, para que eles pudessem pregar para eles, para que eles pudessem entender o Evangelho. E nessa pregação, os governantes, os religiosos e os governantes, as igrejas que têm companhia, que têm aliança com o governo, se uniram e lutaram contra o povo de Deus, contra os apóstolos. Mataram Tiago, ao vivo, mataram Estevão, foram, olha, foi uma corrida tremenda, que eles se espalharam. E João foi o único que Deus reservou. Ele então manda João para a ilha de Pátimos, para aquela cadeia. Deus disse, fica mesmo aí, aí é onde você vai trabalhar, vou fazer toda a minha revelação para ti, ficando aí. João estava lá. E ele diz aqui, irmão, eu estava na ilha de Pátimos, numa prisão, e ali apareceu o Senhor, e eu fui arrebatado. Ele foi arrebatado, e apareceu nos céus, e ouviu uma voz. São tantas coisas que Deus lhe disse, mas eu focalizei nessas. São duas coisas que ele viu. Primeiro está no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 em diante. Vi trono, e debaixo do altar as almas daqueles que foram martirizados. E as almas clamavam, até quando não julgas o nosso sangue? Deus pegou vestes brancas, deu para essas almas e disseram que fiquem descansados, descansem ainda nas obras deles, porque também haveria pessoas que haveriam de morrer. Correu, passou o capítulo 7 até 19, no versículo 20, Jesus veio mostrar de novo. Eu não esqueci o que eu te falei no versículo 6, o que você viu. Eu te falei que tem pessoas que iriam morrer. Agora essa aqui é a visão. No capítulo 20, versículo 4, Deus mostra agora. Eu, João, vi de novo o trono. Não sei se vocês verem, tem uma igualidade aí. No versículo 6 ele diz, no capítulo 6, versículo 9. Eu, João, vi trono, e debaixo do altar as almas dos que foram martirizados. No capítulo 20, versículo 4, ele diz, vi de novo tronos, e nestes se assentaram aqueles que tinham autoridade para julgar. Mas só que debaixo do altar estavam as almas daqueles que foram decapitados. Ou seja, os primeiros foram o que? Martirizados. Esse que o João viu agora, foram decapitados. Por que eles foram decapitados? Será que são daqueles os apóstolos? Não. É do nosso tempo. Porque ele diz aqui, foram decapitados. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos, quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Agora eu pergunto, igreja, a besta já passou? O anticristo já passou? Então se preparem que vocês vão morrer. Podem se preparar. Vão ser decapitados. Eu quero falar para eles visitarem, não sintam medo, tá? Não fiquem com medo. Não sintam medo porque, não, esse irmão nos convidou para vir assistir o culto e depois falar que nós vamos morrer. Eu já não volto mais nessa igreja. O evangelho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade é a vida. Quando você conhece o evangelho, você será libertado. Muitos dizem que a verdade dói. Não, eu sou contrário a isso. A verdade não dói. Abram aí. João capítulo 8, versículo 32. Vocês vão ver se a verdade dói ou faz o quê? Vejam o que está escrito. Então, todo aquele que diz que a verdade dói é mentiroso. A verdade não dói. A verdade liberta. Quando você sabe a verdade, você será liberto. Estarás livre do engano. Estarás livre da mentira. E você será liberto. Serás feliz. Mas a questão agora, eu quero tocar mais profundo agora. Vimos aqui. Afinal de contas, quem são esses que serão mortos? Os filhos de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus Cristo. Mas quem são esses que guardam os mandamentos de Deus? São o povo verdadeiro. Aquele que vive a verdade. Aquele que vive a verdade. E perseverar guardando a verdade. Aquele que perseverar até o fim. Vocês viram aqui o sangue dos mártires. Estavam a fazer o quê? Estavam a aclamar. Por justiça. Essa semana inteira, eu fiquei a pensar no sangue desse irmão que morreu. O sangue desse irmão não para de fazer confusão na minha mente. O irmão, aleluia. O nome dele é tão bonito. Aleluia. Mas ele morreu sem Cristo. Igreja, só uma pergunta. Nós vamos estar aqui na igreja. Todas as semanas. Vamos ouvir um sermão. Todas as semanas. Vamos sair daqui. Todas as semanas. Vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Dia após dia. Semana após semana. Mês após mês. Anos após anos. Vamos ser as mesmas pessoas. Não queremos crescer. Se na escola você cresce. O teu fundamento é um. Você começa a frequentar a escola. Aprendes o alfabeto. Aprendes a suletrar. Aprendes a ler. Vais a uma classe avançada. Terminas a classe. Depois arranjas um emprego. Constróis. Casas. Tens uma família. Filho. Os filhos crescem. Você envelhece. Morre. Os filhos. Substituem a iraça. Nós na igreja. Vamos continuar sendo os mesmos homens. As mesmas mulheres. Todos os anos. Na igreja. Vai ser sempre assim. Quando alguém morre na igreja. Perdido. Vamos sempre reclamar. Resmungar. Não vamos pelo menos primeiro pensar. Se o irmão se desviou. Se o irmão saiu da fé. Abandonou a fé. Não vamos procurar ele. Para fazer com que ele volte. Para que ele creia. E no futuro também seja salvo. O ano passado. Em fevereiro. O vídeo foi divulgado em fevereiro. Mas é provável que eles tenham sido mortos. Em dezembro de 2014. Mas o vídeo só foi divulgado em fevereiro de 2015. Os primeiros mártires do século XXI. Que foram apresentados na mídia. Na televisão. Eram 21 homens. Esses homens. Foram a procura. Eles são cristãos. Foram a procura de emprego. Na Líbia e no Egito. Outros foram estudar. E eles chegaram lá. Passaram a divulgar a Cristo. E esses países. São países de muçulmanos. Esses homens. Foram agarrados. Levaram eles num deserto. Outros para a beira da praia. Pelo Estado Islâmico. Sabe o que fizeram com eles? Não sobrou nenhum. Foram mortos todos. Foram decapitados. Mas a primeira coisa que disseram é. Neguem a Cristo. Neguem a vossa fé. Eles não negaram. São cinco tipos de mortes que eles mostraram. Entre os 21 cristãos. Primeiro. Foram três que lhes colocaram num carro. E filmaram a distância. Explodiram o carro. Segundo. Quatro. Lhes colocaram numa gaiola. Lhes fizeram descer numa piscina. Morreram afogados. Quinto. Meteram outros numa gaiola. Deitaram combustível. Atearam fogo. Queimaram mortos. Outro. Amarraram alguém. Foi agelmado. As pernas. E as mãos. E vinha o tanque de guerra. E pisou. Outro. Lhes colocaram. Detonadores. No pescoço. E detonaram. Os pescoços todos. Rebentaram. Os outros. Lhes amarraram. As mãos. E os pés por cima. Foram suspensos. Como se estender roupa no arame. E atearam cada uma. A cada distância daqueles homens. Uma fogueira de fogo. A serem assados até a morte. Aconteceu em 2015. O ano passado. E você está aqui sentado. Feliz. Não és perseguido. Você tem tempo para ler a bíblia. Tem tempo para jejuar. Tem tempo para pregar. Quando a igreja chama para pregar. Você fica nervoso. E não quer ir pregar. A igreja é muito sério. Isso que está acontecendo. É muito sério. Esses homens saem. Eles não negaram. Você tinha que ver eles. Tem lá um. Aqueles por exemplo. Os que estavam sendo. Eles a descerem. A lhes fazerem descer. Na piscina. Para serem mortos. Tem um que ficou a orar. Ele estava a orar. Eu não posso. Eu não posso mostrar o vídeo para vocês. Porque aquele vídeo é um horror. Que depois deles. Deles terem sido cortados a cabeça. Aqueles homens começaram. A chutar a cabeça. A jogar a cabeça deles como bola. Nós somos livres irmãos. Somos livres. Você tem que ver aqueles irmãos. Eles lhes pegaram. Os que foram levados na beira da praia. A mensagem do vídeo veio assim. Mensagem ao povo da cruz. Ou se tornem. Do estado islâmico. Ou então morrem. Todos eles. Todos eles. Foram mortos a cortarem o pescoço. Foi o ano passado. Não foi no ano 400. Não foi no ano 2000. Não foi no ano 90. Não foi no ano 80. Não foi no ano. No tempo dos discípulos. Foi o ano passado. Há um ano atrás. A bíblia. Eu não sei como é que está a dizer a vossa bíblia. Mas a minha está a dizer aqui. Eles foram decapados. Homens que tinham testemunho de Jesus. Esses que não adoraram a besta. O que é que vocês estão a pensar? Que a besta vai vir na vossa casa. A minha dora. É assim. Não é assim igreja. É muito sério. Talvez a tua pergunta seja. Mas como é que eu vou contribuir. Para que essas pessoas. Não aconteçam. Então você está aqui a falar. Que quer dizer. Eles não poderiam morrer. Não. Eles tinham mesmo que morrer. Porque é glorioso. Eles morrerem. Eles tinham que morrer. Para mostrar. Como é servir a Cristo. Como é viver. Com fé. Nesse último tempo. Tudo bem. Nós temos visto. Como é que tem sido difícil. Só nesta semana. Tivemos dois óbitos. Na igreja. É difícil. Você pode estar à vontade. Mas difícil foi para a irmã. Que perdeu o filho. Mais velho. Difícil foi para o irmão. Que perdeu o filho. Difícil foi para a irmã. Que perdeu o filho. Mais velho. E perdido. Você que está sentado. Pode estar feliz. Pode estar feliz. Porque você não passou nada. Se eu perguntar. Aqui na igreja. Essa semana. Quem ficou sem jantar. Ninguém. Todos nós comemos. Isso é um chamado. Para a igreja. Se converter. É só se converter. Nem todos. Eu vou explicar aqui uma coisa. Última coisa que eu vou explicar. Nem todos na igreja. Foram chamados para ser homens grandes. É só vocês verem. Lá em Atos. Vocês vão ver. Como é que viviam os convertidos. Todos viviam em comunhão. Tinham a mesma paixão. O mesmo amor. Em nenhum deles havia. Tipo. Um coração assim. Contra o outro. Dizendo que não. Isso é meu. Não. Havia um coração santo. Todos tinham. Um coração. Bom. Mas os mais destacados. Você vai ver que na bíblia. Você só vai ver que eram os discípulos. João. Pedro. Tiago. Mateus. Eram destacados. E os outros que eram salvos. A bíblia diz que. A cada dia que passava. Depois do pentecoste. Deus acrescentava o número. Que queriam ser salvo. Será que era. Que Deus falou o nome deles aqui na bíblia. Ou você. Quando nós falamos aqui. Que precisamos nos converter. Precisamos sair para pregar. Precisamos que. Tipo. Nós estamos a pedir para que você também seja um homem. Que todos. Sábado. Vais estar aqui. Para pregar. Não é isso. É só você viver fiel para Deus. Os dias estão escassos. Ninguém sabe que eu. Eu saio daqui. E vou morrer. Eu vou atravessar a estrada. Não se sabe. Eu saio daqui. Talvez hoje. Hoje pode ser o último dia. Que eu estou a pregar para você. Talvez ao sair daqui. Você vai. Quando vier outro dia. Dizer. Não. Eu gostei da pregação. Daquele. Daquele irmão. Sim senhor. Eu vou lá de novo. Assistiu. Outra vez. Pelo menos. Ainda que ele não pregar. Pelo menos. Quando o culto terminar. Eu quero falar com ele. Quero ouvir a voz. Quero ouvir o que ele falou. Deus falou com ele. Eu senti algo no meu coração. Quando você chegar aqui. Vão te dizer assim. Você vai perguntar. Aquele irmão não viu por que. Foi escalado no outro salão. Foi escalado na outra igreja. Não. Aquele irmão já morreu. Logo que ele saiu daqui. O irmão Felipe morreu. Pois. Já não tem quem vai pregar para você. Tudo bem. Se você quer ouvir. Alguém que fala. O que você quer ouvir. Tudo bem. Eu não tenho tempo para pregar para você. O que você quer ouvir. Eu tenho tempo para pregar para você. O que você precisa ouvir. Eu não tenho tempo para pregar para você. Coisas que pregadores não falam. Eu quero falar para você. Coisas que pregadores. Precisam falar. E não falam para você. É necessário uma transformação em nós Precisamos de transformação Nós somos um povo muito relaxado Somos mesmo muito relaxados Se aparecer aqui um cidadão com uma arma e dizer que eu vou matar todos Acredito que como diz o irmão Oriano vão rasgar chapas Há quem vai sair do teto Há quem vai sair do teto Para salvar sua vida E a Bíblia diz que quem lutar para salvar sua vida No dia do juízo vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por amor de mim Ele terá vida eterna